Ainda pouca democracia, pouca relação, pouco debate e total... Proporcionar experiências desportivas positivas a crianças e jovens, respeitando os valores e a ética, assim como sensibilizar todos os agentes desportivos para esta necessidade, é o fundamento do projeto Ações de Formação, Ética e Desporto. O contrato de programa foi celebrado entre o Instituto Politécnico do ISEU e o Instituto Português do Desporto e Juventude, contemplando 29 ações dirigidas a pessoas com formação distinta, mas com atuação profissional no âmbito do desporto. Na mesma ocasião, foi firmado um protocolo de procuração entre o IPV e os Institutos Politécnicos de Leiria, Porto, Santarém e Setúbal para a concretização do programa criado no âmbito da Redesp, em associação com o Instituto Português do Desporto e Juventude, Plano Nacional de Ética no Desporto. É evidente que o desporto não vive sem competição, é evidente para nós que é absolutamente essencial haver competição no desporto, mas tem que ser uma competição evidentemente saudável, uma competição onde o fair play tem que estar acima de tudo. E, portanto, entendendo eu que a incorporação é que o homem e a que o homem no sentido da humanidade têm dado grandes passos, é neste sentido da cooperação que eu quero saudar a cooperação verdadeiramente extraordinária que está aqui a acontecer entre estas instituições de ensino superior, entre a administração pública, entre agentes desportivos que podem, na união que faz-se a força, que podem efetivamente levar esta mensagem dos valores e da ética no desporto mais à frente. Eu não tenho a mais pequena dúvida que estas 29 ações de formação que estão calendarizadas vão passar a palavra entre dezenas, mesmo centenas de pessoas, para que nós possamos ter um desporto, no fundo, com mais ética. E a ética é absolutamente essencial ao desenvolvimento das nossas sociedades. Previsto para durar até junho de 2021, este ciclo de ações apresenta uma dimensão teórico-reflexiva e uma dimensão operacional e prática, e é gratuito. Destina-se essencialmente a agentes desportivos relacionados com as áreas de treino desportivo, atividade física e desportiva por parte de pessoas com deficiência, atividade física e desportiva em espaços naturais, arbitragem, medicina desportiva e comunicação social. Os colegas colaboraram, estão aqui por dentro, não é? Estão por igual a cena.